Máscara. Ele é o Máscara. Que nostalgia, cara. Nossa, Máscara eu não esperava, velho. Música no Máscara. Eu amava o filme do Máscara quando eu era criança. Jim Carrey. Nossa, eu gostava muito dos filmes. Gostava muito. Mas pior que eu tinha um pouco de medo do Máscara, tá? Principalmente do filme. Uma tribo que faz. Vindo com alguns a te ver. Um baixo. Vamos passar um pouco tempo. Pouco tempo. Ela veio para em minha casa. Oh, mas isso é uma boa, né? Música. É a primeira temporada de Jojo. Isso aí também, né, mano? Música. 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 É um baixo. É um baixo, virada. Então vamos. Que beira nesse Máscara, isso é um Máscara simpático que eu conheço. Uh, a roupinha amarela dele. Nossa, a edição tá muito boa. Parece a abertura, tipo desenho do Máscara, sabe? Muito foda essa música! Pô, já lembra aqui? É no Coco Bombo. Acho que era Coco Bombo. Nossa, bom demais, ó. Isso com certeza pra mim é playlist. Eu amo essa roupinha dele, essa amarelinha. Pô, o Máscara tá precisando de um filme mais adulto, né, velho? Que me espancaram. Vou me lutar, o crânio arregaçado. Injusto. Injusto. Pois é, eu lembro dele tirando as armas, assim, de nada. Caralho! Vamos voltar para o estágio normal. A partir de agora serem um honrado guerreiro. Aham. Aham, acreditamos. Essa com certeza vai ficar na minha cabeça, cara. Porque tá muito bacana essa latida, velho. Que tá muito legal. E aí, ele vai ficar na minha cabeça. Que tá muito legal. Mas eu não perco o tempo. Quando volta a máscara. Uma dentão, né, a máscara do quadrinho. Que me segue. Eu te cheiro todo mundo. Nossa, ele matou. Ele matou. Ela sume por aqui. Quem conta a história. Essa revelação. De novo. Essa revelação. Que quer contar a história. E a própria máscara. Quando ele abre a boca, seus olhos, é muito bom. Esse ritmo, cara. Ficou muito incrível. Imagina. Se o Coringa colocasse a máscara. Eita. Eu nem sabia que essa história existia. Tô chocada. Máscara, Coringa? Coisas que mereciam um filme. Não, gente. Vai subindo. Pode ser qualquer Coringa. Que minha mente mágica. Cara, agora fiquei com vontade de ler essa história aí do Coringa usando a máscara. Não, o desenho era da hora. Mas o filme dava muito medo. Eu gostei muito do instrumental, mano. Instrumental tá muito foda. Oh, instrumental quem? Esse mano, velho. Esse mano é pica. Gostei, velho. O Máscara fica quebrando a quarta parede, que era o que ele mais fazia. Tipo, é muito empolgante a música. Dá muita vontade de sair dançando. Cara, ah, 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 ah. Eu amei essa música. Já tô enxergando máscara aqui, ó. Com as maracas dançando isso aqui. Eu tô aplaudindo, eu tô aplaudindo. Ó. Tá com medo bonitão. Caralho, velho. Que produção top, gente. É sério. Ó, essa já é mais triste Ah, é o Muzan É o Muzan, né? Acho que é Eu gosto, eu gosto da batida Passou na anime isso ainda não, né? Que coisa, né, cara? Aí, ó, Michael Jackson não morreu, ele virou um demônio Tipo, o Valdemort, se não pode falar o nome Tipo, a música é uma mistura de triste com raiva, tá ligado? Você dá uma pegada muito gótica, né? A música e o clipe em si Mas essa música é tão emo Tem uma vibe meio M-Zero A manchinha na cabeça aqui, ó Olha lá, quem mais tem essa manchinha, meu? Nossa, é que tá rolando de fundo, ó Caraca, seis olhos Parece uma aranha Eu gosto muito que ele faz essa transição O que tá explodindo a música aí Fica, calma, do nada Os olhos, né? Do Coco Chibon, muito da hora Chego no local e procuro o demônio culpado E, ó, a caça O A Caça é da hora, mano Não acredito que foi de um humano Oh, moça Eu me tornaria um demônio pelo Muzankara Mas acho que o Michael Jackson chega pra mim e fala Pô, viu um demônio ali Caraca, que da hora A origem do A Casa Pô, triste, mas lembrar que o A Casa matou o Hangout Eu reconheço o brinco Tá na hora da caça Matem o garoto Ressuma e o Maone Oh, é lindo Nossa, parece um santo japonês, sabe? Com uma barba mais geisha Eu amo essas batidas rock, cara Cara, que da hora Agora essa parte mais lentinha Com o piano de fundo Eu ainda não tinha assistido isso Tá muito bonito o cara pra ter cenas que não aparecem no anime ainda Eles tão tendo que animar Tá da hora, tá da hora Eu amo quando a música fala lentinha e do nada vem um instrumental fotógrafo Não adianta nada Eu sou o rei, não se esqueça Nossa Eu quero ver essa batalha no anime Deve ser muito, muito top, velho A mão dele, a mão dele, meu Deus Você tem medo do Deidara Imagina ele Muito bom, muito bom E esse óculos combinou demais com o Zé O Tanjiro, você tá horrível O Tanjiro morreu? Óbvio que não, né? Óbvio que não Mas ele tava, nossa Todo regastado ali, velho Nossa, o Tanjiro vai virar o demônio Isso vai ser um cumpinha, velho Agora eu quero o Bencio, o Nascelo Pelo amor de Deus, terceira temporada, velho Tá muito louco, velho Que Bencio vai pro rumo totalmente esquisito, cara Cara, pior que atualmente eu não tenho mais tempo de ver anime que nem eu assistia, velho Sinto muita falta Tá, essa música é muito boa Mas a do Máscara é a melhor música que eu já reagi aqui no Janela, sério Eu gostei muito dessa música Muito bom, adorei as duas músicas Principalmente a primeira, essa do Máscara me conquistou muito Dei até uma dançadinha, assim Mas o rockzão também me agrada muito Gosto muito desses dois tipos de músicas E foi uma boa escolha